Olá, bem-vindos novamente à sala de imprensa do Olhar Democrático. Notícia urgente, Joe Biden acaba de renunciar à candidatura à presidência dos Estados Unidos. Em um post na rede social S, Biden expressou que desistir é do melhor interesse do partido e do país. Após pressão de importantes figuras democratas, incluindo Barack Obama, Biden decidiu não avançar para a reeleição. Após o debate televisivo que destacou as dificuldades do presidente americano, ficou claro que, Biden não estava em condições de disputar as eleições. O atentado contra Trump e os pedidos públicos de personalidades políticas levaram à decisão de Biden de desistir, semanas antes da Convenção Democrata. Biden anunciou seu apoio à nomeação de Kamala Harris para a presidência dos Estados Unidos, destacando a importância da União para derrotar Trump. Nas últimas sondagens, Trump mantinha uma pequena vantagem sobre Biden, faltando pouco mais de três meses para as eleições. Kamala Harris é a atual vice-presidente dos Estados Unidos e a principal candidata a assumir a candidatura democrata após a desistência de Joe Biden. Nascida em 20 de outubro de 1964, em Oakland, Califórnia, Harris é filha de imigrantes, com sua mãe vinda da Índia e seu pai da Jamaica. Ela iniciou sua carreira como promotora de justiça, tornando-se procuradora-geral da Califórnia, em 2010. Em 2016, Harris foi eleito senadora pelo Estado da Califórnia, onde ganhou destaque nacional por suas participações incisivas em comissões do Senado. Em 2020, Kamala Harris foi escolhida por Joe Biden como sua companheira de chapa, tornando-se a primeira mulher, a primeira afro-americana e a primeira sul-asiática a ocupar o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos. Sua experiência em justiça criminal, sua postura firme em questões de direitos civis e sua capacidade de comunicação são alguns dos atributos que tornam uma figura forte e influente. As eleições presidenciais nos Estados Unidos estão marcadas para 5 de novembro. A sala de imprensa do Olhar Democrático fica por aqui. Não deixem de deixar seu like e compartilhamento desta notícia e isto nos ajuda a criar novos conteúdos. Até breve. Legenda Adriana Zanotto